Oi Tio Neto, hoje é um dia muito especial, Deus que abençoe e Deus dê muitos anos de vida Tio Neto Olá Neto, tá sabendo parabéns de Tio Neto? Tô, bora cantar? Bora! Parabéns pra você, festa da tua querida Muitas felicidades, muitos anos de vida É big, é big, é big, é big, é big, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora Tio Neto, Tio Neto, parabéns de Tio Neto Tchau, tchau, beijo, um abraço, é pra oração Como é que sai? Como é que sai daqui?